Olha só, tenho o prazer de estar aqui conversando agora com o governador Fábio Mitidieri aqui na Vistoria, que veio pessoalmente vistoriar aqui o Arraiá do Povo. Governador, conta pra gente como é que fica o coração em participar disso e quais as expectativas para esse evento. Bom, primeiro é a oportunidade de estar falando com você mais uma vez, quero agradecer ao canal DS Gospel também, que está nos dando oportunidades. Quer dizer o seguinte, o Arraiá do Povo é, pra gente, a principal época do ano São João. E a gente expressa isso aqui na Vila do Forró, no Arraiá, são 60 dias de muita alegria, 60 dias onde a gente proporciona o melhor dos nossos festejos unidos. Aqui na Vila você tem bares, você tem restaurante, você tem artesanato, você tem esse barracão cultural que a gente está aqui hoje, onde tem as apresentações de quadrilha, as apresentações culturais que são feitas aqui. Isso aqui onde a gente está era o antigo Arraiá do Povo do ano passado. Aqui atrás, esse ano, tem um parque de diversões também para as crianças, festa feita com muita segurança, com muita tranquilidade. Aqui você vai ter um corredor até o Arraiá, onde nós vamos poder vistoriar já já um corredor com uma imersão no que a gente tem de melhor, na cultura, na culinária, no turismo. E chegando na nossa arena do Arraiá do Povo, onde vamos ter uma área muito maior, muito mais confortável, para 50 mil pessoas, com três novas entradas, muito mais banheiros químicos, uma estrutura muito melhor para acolher as pessoas. E, como eu falei, com muita segurança. Investimos na ampliação pelo sucesso que é o evento, pelo sucesso que foi o ano de 2023, e que a gente tem certeza que será também em 2024. O Estado de Sergipe tem, nos Estados Unidos, inclusive, uma fonte de arrecadação, porque nós investimos ano passado 18 milhões, arrecadamos 50 milhões. Esse ano estamos investindo 25 milhões. Já arrecadamos sete entre patrocínios, bares e restaurantes. E temos uma expectativa de arrecadação, em termos de semestre, na ordem de 100 milhões de reais. Portanto, é um evento que traz emprego, traz arrecadação e traz muita alegria. Mais de 300 artistas sergipanos vão se apresentar nos 60 dias, aqui na Vila do Forró e no Arraiá do Povo, bem como também nos outros espaços. Nós temos o Gonzagão, que tem o Centro de Criatividades, a Rua de São João, que é o ano todo. O Sesteiro Junínio para o Sergipe não acaba nunca, porque nós somos o país do forró. Muito bem, sabemos que a página oficial do governo soltou lá uma cantiga sobre os cuidados que devem se tomar aqui no Arraiá. Vamos reforçar esses cuidados que devem ser tomados? Olha, eu acho que você tem que primeiro saber que é importante vir para cá para brincar, vir para se divertir, vir com amor no coração, com muita alegria. Aqui você, quando chega, você vai poder entrar com sua bolsa térmica, você não pode entrar com cooler, não pode trazer nada de garrafa de vidro, você tem que ter essa preocupação também, é importante que você saiba. Lá você tem o direito de trazer sua cerveja, você pode trazer sua bolsa térmica, mas você ir entrar com ela, você só não pode entrar com cooler, nem com nenhum tipo de caixa, porque não é permitido. Aqui na Vila você tem toda a estrutura, você tem posto de saúde, você tem médicos, você vai ter enfermeiros, você vai ter aqui, Conselho do Telar, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Corpo Bombeiros, todo mundo aqui para receber e acolher as pessoas que por algum motivo tem alguma necessidade. Então, realmente é um evento muito seguro, muito tranquilo, que eu recomendo a vocês que venham com amor no coração para brincar, para se divertir, porque o forró é para todos. Isso aí, mais uma vez muito obrigado ao governador Fábio Mitidieri por essa entrevista, e você já sabe, são 60 dias de festa para curtir, com muito carinho, com muita animação, em Sergipe, que é o nosso país do forró.